Fica na rota Joker, puxa comigo aqui ó Ah merda Fica olhando o mapa Fica olhando o mapa Nerd não, Nerd não Fogo Glitando a Regulus Fica olhando o mapa Fica olhando o mapa Aí o Grit O cara falou Glitando a Regulus Glitando a Regulus Ninguém tá errando A gente veio longe tá ligado Vindo por pelas costas Usando Glit Tô usando Grit Fala na cara, mano! Vai virar, vai virar o famoso multis, não tem copo, tá? Se fodeu, eu vou sair na iphone ali, tá? Vou ir no nele já. Fogo! Boa! Fala, zueira! Tranquilo aí, cara! Eu sou o Bexon. Bufa aí, bufa aí. Para de gritar, para de gritar! Se liga, Jogo, se liga, se liga. Ah, ele fez o que eu ia fazer. Vai ter um kit aqui? Deixa eu vir, deixa eu... Fodeu, bora. Fala, zueira! Fala, zueira! Muita gente, Joker. A chance de dar merda é bem grande. Vamos tentar, então. Abre, vai, foda. Ele vai sair na porta de 12 aí, pro DPS, tá? Cuidado. Saiu aqui, ó. Desce, 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 desce. Caralho! Desce, Nick! Cudeu, Ian! Batei um ainda. Desce, Nick! Desce, Nick! Desce, Nick! Cuidado. Eles vão vir por trás, mano. Desceu, desceu aqui, ó. Desceu aqui atrás, Draco. Batei um kit, cara. Cara, pera, pera. Tô batendo no kit. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Ô, ô, revide rápido. Rápido, rápido, revide. Não, não, aí tu vai... Ai, caralho! Não deu, não deu, velho, não deu. Não deu, não deu, velho. Bufou, bufou, velho. Caralho! Mata a Karen lá, mata a Karen. Mata rápido que o cara vai sair nas costas aqui. Não importa, não importa. Saiu, saiu. Só finalizado. Vamos aqui. Quis bater um kit? Tomou? Bate um kit aí, cara. Fica aqui em cima, matando os cara agora. Os cara não vai conseguir me matar, velho. Ó lá, ó lá. Ih, errou! Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu, saiu. Tô aqui aí, irmão. Ai, chique dele aí, ó. Tem um raio muito grande. Saiu, saiu, saiu. Saiu, saiu. Sniper. Cuidado. A Karen, a Karen tá aqui. Vem, 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 vem. Eu tô de 12, mano. A roda vai se aproximar aí, mano. Vou tentar. Saiu o cara na porta, tá? O rei tá na porta. Matei, matei, matei. O rei tá na porta. Matei, ateí, 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 ateí. O rei tá na porta, tá? Seis fite abس whoou e terçamachen. Tchau, viva! Tchau, viva! Pai, tchau, viva! Tchau, viva! Tchau, viva! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí